Salve, salve senhoras e senhores, Spider, o leigo na área, no meu presente eu ainda estou no dia 15 de maio de 2022, agora são 16 horas e 9 minutos, e você provavelmente está num dia completamente diferente do de hoje, o teu presente muito provavelmente é diferente do meu presente atual, quer dizer, com certeza está totalmente diferente do meu presente atual, porque eu estou no passado, e você está no meu futuro, e agora você está no presente e eu estou no teu passado, mas eu não sei porquê, mas eu achei esse paradoxo do tempo bastante interessante, e agora eu não sei porquê, eu acho que vai virando um jargão aqui dos vídeos que eu trouxe, Bom, enfim, vídeo anterior, a gente parou na explicação de Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, agora a gente vai passar para a explicação do versículo 3, Sempre lembrando que aqui é Spider, o leigo, né, porque eu, no meu presente atual, não tenho formação acadêmica em nenhuma das áreas dos conhecimentos da unidade, E então, tenham esse vídeo como um leigo explicando coisas nas quais não tem domínio para outras pessoas leigas, tá, é um leigo explicando para leigos uma coisa que não tem domínio, mas que curte pra caramba, curte bastante, tá, tenha esse vídeo com esse intuito, tá, Pode ser que muita coisa que eu fale aqui, você concorde, esteja certa, pode ser, mas é muito mais provável que esteja errado, então eu estou jogando as informações aqui para você correr atrás e pesquisar, para poder ter o conhecimento certo, tá, é mais ou menos meio que para isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, Eu vou soltar um monte de informação, você vai correr atrás para saber se está certo ou não, mas você que está trazendo o vídeo, você já devia ter corrido atrás e trazendo a informação, cara, você vai fazer comigo, você vai começar comigo a fazer isso, Mas todo e qualquer vídeo que você assistir, seja na internet, seja em qualquer outro lugar, ou qualquer pessoa falando, não precisa necessariamente ser na internet, vamos dizer que você vai na igreja e o pastor fala algumas coisas lá, se você chega em casa e não lê a palavra, cara, você está completamente errado, tá, sempre que você for na igreja, Ou sempre que você for ouvir alguém falar, faça as suas anotações e depois quando chegar em casa, faça as suas pesquisas, se igreja, dê total e 100% de preferência para a bíblia, né, quando você for fazer as pesquisas do que o pastor falou no púlpito, tá, isso é extremamente, extremamente importante, Paulo elogiou muitos berianos, não sei se foi Paulo, elogiou muitos berianos por causa disso, deixa eu ver se tem aqui alguma coisa nesse sentido, nessa bíblia aqui, porque eu acho que tem, porque essa aqui é a santa bíblia beriana, então ela provavelmente tem algum texto falando sobre os berianos, é, está aqui ó, Atos capítulo 17, versículo 10 em diante, E de noite, Para ver se essas coisas eram assim, muitos deles verdadeiramente creram um bom número de mulheres helenistas, de alta posição e de varões não poucos, então, existem alguns pontos que a gente poderia levantar aqui, E a gente vai levantar, na verdade, que são o seguinte, receberam uma palavra com total descrença e desprezo, né, esquadrinhando diariamente as escrituras para Pegar, pegar, pegar no pulo os apóstolos, né, não, não é o que o texto fala, eles receberam a palavra com toda boa vontade, esquadrinhando diariamente as escrituras, então, eles não ouviam para escarnecer, para tirar sarro depois, Eles ouviam com atenção e depois iam para a bíblia, para a bíblia da época, né, os rolos de pergaminhos, para ver se tudo que os apóstolos estavam falando era daquele jeito mesmo, E por isso eles foram considerados nobres, os apóstolos podiam ter pensado, nossa, e a gente está falando, poxa, nós somos apóstolos, nós temos autoridade para falar, não precisa procurar na bíblia o que a gente está falando aqui, Porque, poxa, a gente não ia querer enganar vocês, realmente, os apóstolos não queriam enganá-los, eles recebiam a palavra com toda boa vontade, mas mesmo com boa vontade, eles ainda assim procuravam nas escrituras, Qualquer coisa que eles liam nas escrituras, que divergiam um pouco do que os apóstolos estavam falando, eles iam nos apóstolos e perguntavam, Ó, seguinte, você comentou no sermão de ontem, tal coisa assim, 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 eu li em casa, assado, 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 Então eu queria entender o que que acontece, o texto que eu li está errado, ou o que você falou está errado, ou isso é uma interpretação tua, ou o que que acontece, Que eu li uma coisa e você falou outra ontem, mas eu não estou falando isso para tentar denegrir a tua imagem, eu quero realmente entender o que você está falando, sabe? E isso é importante acontecer, na verdade, muita gente é enganada por falsos mestres e por falsos pastores, exatamente por causa disso, Acatam tudo o que ouvem sem questionar e sem procurar a base bíblica do que esses pastores falam, sabe? E isso é extremamente prejudicial, principalmente para o reino, para o evangelho do reino, então, não só comigo, mas com toda e qualquer pessoa, Se você assiste o Space Today, ele deixa muitos links na descrição, corre atrás, vai procurar os artigos que ele mencionou, sabe? Vai correr atrás de procurar se o que o Space Today, o Sérgio Sansevero, o Sérgio Sacani, falou. Felipe Raim, do Café e Ciência, Gabriela Bailas, do Física e Afins, Pedro Luz, do Ciência Todo Dia, sabe? Esses caras são crânios no que eles falam, mas não é porque eles são crânios no que eles falam que eles não cometem nenhum tipo de erro. Afinal de contas, eles também são seres humanos. É passível e possível que eles errem. Normalmente, pelo menos a maioria desses que eu citei, o Pedro Luz, eu nunca vi um vídeo de retratação dele. Não quer dizer que ele nunca tenha feito, só quer dizer que eu nunca vi. Mas os demais, eu já vi, ele só não, ó, mencionei um artigo no vídeo anterior que estava errado. O artigo está certo, mas ele é para um outro, a explicação para uma outra coisa, não para o que eu trouxe no vídeo anterior, saca? Coisa assim. O Sérgio Sacani, já vi fazer isso. A Gabriela Bailas, eu não acompanho tanto assim, mas é bastante interessante o que ela traz. Enfim, sabe? E não seja você, cristão, o tapado da história. Eu fico realmente muito triste, muito decepcionado, quando eu vejo o nome de Cristo ser difamado, sabe? Por pessoas que usam o nome de Cristo apenas para ser o bel prazer, apenas para enriquecimento próprio e pessoal, e ilícito até muitas vezes, sabe? Eu fico realmente entristecido quando isso acontece. Mas isso só acontece pelo que, eu acho que está em Jeremias, se eu não me engano. Meu povo, Isaías, Jeremias, não sei, um dos profetas. Meu povo perece por falta de conhecimento e conhecer as minhas palavras, diz o Senhor. Então, é por isso que muitos falsos profetas acabam ludibriando muita gente, e passam a perna em muita gente, porque tem a aparência de quem vivem, mas na verdade estão mortos, sabe? Parafraseando a própria palavra, se você for ler lá em Apocalipse, você vai ler algo assim. Deixa eu procurar aqui, só para vocês não dizerem que é coisa minha também. Apocalipse, capítulo 2 ou capítulo 3. Conheço o estado do seu trono, Antipas. Conheço as tuas obras, a tua pobreza. Tua tribulação, tua pobreza. Blasfêmicos, o que se dizem judeus, e não o são, mas são sinagogas de satanás. Desde os tempos do próprio Cristo já acontecia esse tipo de coisa. Sabe? Está aqui, ó. Eu vou conseguir encontrar o texto que eu queria realmente encontrar, mas esse texto aqui já ilustra muito bem o que eu estou falando agora. Apocalipse, capítulo 2, verso 8 e em diante. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreva o seguinte. O primeiro e o último, que esteve morto, mas que está vivo, diz estas coisas. Conheço as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, apesar de seres ricos. E a blasfêmia dos que dizem ser judeus, e não o são, mas são a sinagoga de satanás. Não temas nada do que has de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de dez dias. Mas, se fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Agora, passando um pouco mais adiante. Teu amor, tua fé, teu ministério, tua paciência. Ah, achei. Capítulo 3, do verso 1 e em diante. Vai falar aquilo que eu tinha mencionado anteriormente. Escreve ao anjo da igreja que está em Sardes. Aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas, diz estas coisas. Conheço as tuas obras. Vives somente de nome, mas na realidade estás morto. Assim são muitos crentes hoje em dia. E eu digo isso com muito pesar. Não são cristãos de fato. Não podem ser chamados de cristãos de fato. Porque cristãos são aqueles que são parecidos com Cristo. E essas pessoas que passam a perna, que roubam, que... Pedem dízimo e desviam o dízimo. Essas pessoas não podem ser chamadas de cristãos de fato e de verdade em hipótese nenhuma. Tá? E eu sei que tem muita gente que é contra o dízimo e parará. Cara... Luz e água ainda precisam ser pagas. Sabe? E não sei, de repente na tua igreja não tem. Mas talvez na tua igreja tenha. Ar-condicionado. Cara, puxa uma luz violenta. E tem a manutenção do ar-condicionado. Sabe? Construção. Às vezes está construindo um templo novo. Ah, mas não vai ficar pedra sobre pedra e é errado e não sei o que e parará. A Bíblia sempre falou, em atos dos apóstolos, por exemplo, que os discípulos se encontravam no templo e nas casas. Então é importante congregar sim, numa igreja, mas não deixar de congregar só nas casas. Porque a gente geralmente vive extremos, né? Não, só a igreja, esse negócio de célula, de culto no lar, é bobeira, é besteira. Não existe isso e é só na igreja. Tem que cultuar na igreja. Existe outro extremo. Igreja é errado porque não vai ficar pedra sobre pedra, tem que fazer culto em casa. Cara, se não vai ficar pedra sobre pedra, vai dormir na rua. Porque nem a tua casa vai restar. Você está entendendo? Então é importante você ter a tua casa, é importante ter o tempo físico também. Ah não, mas a minha casa, não sei o que, mas o tempo físico, parará. Cara, isso é querer relativizar. E extremos são errados, mas a relativização demasiada tende a um extremo e também é errado. Então é bom sempre ser ponderado naquilo que você vai falar, naquilo que você vai pensar, sabe? Seja ponderado. Tem célula na tua igreja? Participa. Se você não concordar com as coisas que são ditas na célula, mas concorda com as coisas que são ditas no altar, beleza. Conversa com o pastor da igreja, com o teu líder primeiro e depois leva para o pastor da igreja, se o teu líder não levar. Aí vocês tentam achar um meio termo, tá? Agora, dizer que é tudo errado e acabar desviando da fé, tem muita gente com quem acaba acontecendo isso. O que eu considero uma verdadeira pena. Eu acho uma pena, de fato e de verdade, sabe? E é culpa, cara, questão de culpa é muito estranho de comentar, porque vai parecer que eu estou sendo arrogante ou que eu estou querendo julgar as pessoas. Mas é a própria palavra quem fala. O povo perece por falta de conhecimento e de conhecer as minhas palavras, sabe? Diz o Senhor dos Exércitos. Então, você chegou na igreja. Cultua, presta o teu culto a Deus. Quando você vai na igreja, você não está prestando o teu culto a homens. Você não está indo para assistir um culto. Você não está indo necessariamente para participar de um culto. Você está indo para cultuar aquele que vive e reina para todos sempre. Ele é o único digno de louvor, de exaltação e de adoração. Se você vai ao culto para assistir o culto, você já começa errado. Saca? Eu sei que você já sabe isso, cara, mas por que você não age como se soubesse? Sabe? E depois, cara, presta atenção no culto, mas não fica tipo... Ah, o pastor falou uma coisa agora. Agora eu vou pegar ele. Agora eu vou... Ah, agora sim. Não. Caso aconteça de o pastor falar alguma coisa, você na hora já se ligou para... Mas peraí. Está estranho. Vai perguntar para o próprio ministrante. Se o ministrante não te responder ou tipo... Pô, estou com pressa, preciso pegar avião, cara. Cara, não é porque ele não quer responder. Ele está com pressa. Ele precisa pegar o avião, senão ele vai perder o voo. Você tem que saber ser ponderado também, saca? Não, o pastor não quer responder, não vou morar com a igreja, isso aqui é pra... Calma. É bom levar algumas coisas a ferro e fogo. Sim, é bom levar algumas coisas a ferro e fogo. Mas seja moderado em muitas coisas. Saca? Santidade e santificação, você precisa sim levar a ferro e fogo. Mas a tua santidade é a tua santificação. É claro que se você vê o teu irmão... Jeremias ou Ezequiel. Lê lá depois Ezequiel capítulo 3 ou Jeremias do capítulo 1 mesmo em diante. Se você vê teu irmão errando, pecando, e você não fala pra ele, e ele morrer no erro dele, o sangue dele vai ser cobrado das suas mãos. Se você avisá-lo, e mesmo assim ele continuar no erro e acabar morrendo, o sangue dele não vai ser cobrado das suas mãos. Se você avisá-lo, e ele se converter do erro e mudar de atitude, você vai ter conseguido conquistar a confiança do teu irmão, porque você tirou ele das trevas e trouxe ele pra luz, e ainda por cima vai amontoar muitas brasas vivas, se eu não me engano, é o que diz. Pode ser que essa parte eu não tenho bem certeza. Você vai ler depois e vai conseguir identificar. Eu acho que é Isaías... É Isaías não, perdão. Esse aqui é o capítulo 3 em diante, do versículo 1 em diante. Você vai ler alguma coisa nesse sentido, assim, sabe? Então, fica a dica, fica o recado, sabe? Não é porque o pastor que está falando no púlpito, que é doutor teólogo, tem formação em teologia, sei lá, estudou cinco anos, que ele não erra. Pode ser que ele cometa um erro ou outro. Se você conseguir identificar esse erro, conversa com ele em particular. Ele vai explicar pra você, não, não é bem um erro. É a tradução que você tem em mãos que não é tão boa. Ele vai explicar pra você, saca? Aí você vai identificar. Cara, nesse caso, faça como você faria pra comer um peixe. A carne é saborosa, é suculenta, isso você come. Aquilo que ele falar que você, que for de acordo com uma palavra, com que a Bíblia diz, isso você absorve. O espinho você não come. Você tira da boca e joga fora. Olha, se o que ele falou até condiz com uma palavra, mas o teu ponto de vista sobre o assunto é outro, ok, é um espinho. Você vai pegar o espinho, vai colocar do lado, mas a carne você vai continuar comendo, saca? Agora, se ele falar uma coisa muito louca, tipo, ah não, na verdade a existência de Deus não é fato. A gente imagina que Deus exista pra nossa vida poder fazer sentido. Não. Isso é totalmente antibíblico. Você rejeita até a carne, porque a carne tá podre. Carne do peixe, no caso, trazendo esse paralelo, saca? Colocou a carne na boca. Viu que o carinha falou que Deus não existe? Coste a carne e o espinho junto. E a carne junto. Porque a carne tá podre. Tá? Enfim, a existência de Deus é fato e verdade. Tá? Pra quem acredita. Pra quem não acredita, Deus continua existindo. Deus continua sendo. Deus continua é. Mesmo que a pessoa não acredite. Deus não depende da crença da pessoa nele pra que ele exista. Pra que ele seja. Pra que ele é. Deus é. Ponto. Por mais que você não acredite, ele continua é. Ele não continua sendo. Ele continua é. Porque ele é. Ele disse eu sou o que sou. E continuarei sendo o que sempre fui. Mais ou menos isso. Saca? Serviu como um desabafo até, cara. Uma... 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 Uma catarse. Né? Catarse? Não sei. Eu acho que catarse. Ah... Pesquisa. Qualquer coisa que você ouviu de qualquer pessoa. Corre atrás. Mas pra saber se o que o cara tá falando tá certo ou não, cara. Seja uma pessoa com senso crítico razoável. Tá. É igual o Carl Sagan fala no primeiro Cosmos de Carl Sagan. Uma viagem pessoal. Se Heratóstelis e Heráclito, não lembro agora. Tivesse uma... Como é que ele fala? É... Ceticismo saudável. Se ele tivesse um ceticismo exacerbado, pendendo ao extremismo. Ele teria lido o relato de que a vareta em... Em... O poço, né? O poço em Alexandria não projeta sombra nenhuma. O poço em Alexandria projeta uma certa sombra no fundo do poço ao meio-dia. E no mesmo exato horário, em sirene, se eu não me engano, o sol não projeta sombra nenhuma. Ah, isso aqui é conversa. Se ele tivesse um ceticismo extremo, bizarro. Mas como ele tinha um ceticismo saudável, e ele podia, ele foi atrás da comprovação. Será que ele tá certo? Aí ele foi pra ver se era isso mesmo. E realmente era isso mesmo. A partir disso, ele conseguiu calcular a esfericidade da Terra. É... Assista Cosmos de Carl Sagan. Inclusive, fica a dica. Mas agora a gente vai passar pra Gênesis capítulo 1, versículo 3. Bizarro esse contraste, né? Assista Cosmos de Carl Sagan. E agora a gente vai passar pra leitura da Bíblia. Você viu que legal? É... Tá, vamos lá. Gênesis capítulo... Eu já dei a explicação do capítulo... Já fiz a leitura de Gênesis capítulo 1 inteiro. O vídeo anterior. No vídeo passado, eu fiz a explicação de Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Agora a gente vai passar pra explicação dos versículos 3 em diante. Até onde a gente vê que a gente consegue chegar. Vou deixar com 40 minutos, em média. Esse vídeo aqui também. Nem comecei as explicações. Já batemos 25 minutos. Mas eu acho que foi bastante importante eu levantar esses pontos que eu levantei, né? Porque... Eu acho que é bastante importante a gente pesquisar aquilo que a gente... Aquilo que a gente gosta, né? Se você gosta de Bíblia, vai ler a Bíblia. Se você gosta de Ciências, vai ler Artigo Científico. Se você gosta dos dois, por que não unir o último ao agradável? Estude a Bíblia sob a luz da Ciência. Ou estude a Ciência sob a luz da Bíblia. Parece difícil, né? Se você não assistiu o vídeo anterior, você não vai saber nada do que eu falei aqui. Mas se você assistiu o vídeo anterior, você conseguiu entender esse entremeio. Eu não vou dizer meio termo, mas conseguiu entender esse entremeio, os dois. Bíblia e Ciência. Vamos continuar aqui do capítulo, do versículo 3 em diante. Que diz assim... Diz-se Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que... O versículo 4. O que eu vou falar agora pode acabar pegando muita gente que se diz teólogo de surpresa. Você realmente talvez tenha formação em teologia. Não estou duvidando da tua formação. Mas você talvez já tenha ouvido falar o seguinte. A luz que Deus criou no começo não foi exatamente a luz como nós conhecemos. A luz que sai da lâmpada, né? A luz, na verdade, de Gênesis capítulo 1, 3, que houve luz, é a primeira revelação de Cristo na Bíblia. Você talvez já tenha ouvido falar sobre isso. E eu diria que... Jesus Cristo, sim, é a luz. Porque o próprio Deus é a luz. Primeira João, não é o Evangelho, ou a primeira carta de João, vai falar um pouco sobre isso, né? Ele é a luz e nele não há treva nenhuma. Mas você parou para prestar atenção? Deus é a luz e nele não há treva nenhuma. Jesus Cristo é a luz do mundo, né? Ele surgiu para que fosse a luz dos homens. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6. Se não me engano, vai falar um pouco... 4 ou 6, vai falar um pouco sobre isso. E ele foi revelado para ser a luz dos homens. E nele não há treva nenhuma. Nele não há nem sombra, nem variação. Mas viu o versículo 4. E separou a luz das trevas. A Bíblia se contradiz. Agora eu vou pegar esse crente. Calma, ateu, calma. Olha só. A explicação que eu, Paiter, o leigo, dou, é a seguinte. Eu marquei isso no caderno. Eu estava assistindo um dos vídeos do Pedro Lousa, o Ciência Todo Dia. E ele estava comentando sobre isso. E eu achei bastante interessante. Eu fiz anotações aqui no meu caderninho. Agora deixa eu ver se consigo achar aqui logo em cima da hora. Cadê? Introdução à Sabedoria. Agora descemos e confundamos. Caminha Bel, a queda do ser humano, a espada do espírito. Envia a fome na terra. Tereréu. A luz do mundo. Está por aqui. É dito que houve luz. Versículo 4. As trevas dominavam o segundo mundo, o que Deus fez, mas não dominavam o primeiro mundo, o que Deus criou. As trevas não dominavam o primeiro mundo espiritual, porque Deus é espírito e Deus é luz. O texto afirma que a luz é boa. Mesmo aquela que foi manifestada. O texto ainda afirma que, por determinado, templos e trevas estavam unidos. Depois de a luz ter sido manifestada. Esse é um período chamado de Era da Grande Unificação. O texto afirma que Deus separou a luz das trevas. Isso se deu com a formação dos primeiros átomos, cerca de 380 mil anos depois do período da Grande Unificação. Separou a luz das trevas. E a luz era boa. Separou para prestar atenção. Não sei se eu li muito baixo o que eu li aqui, mas se prestou atenção, Deus separou a luz das trevas. Isso significa que, se houve uma separação, antes dessa separação existir, eles eram unidos, de certa forma. E se a luz é boa e as trevas são o mal, como é que luz e trevas estavam unidos e depois foram separados? Sendo que Deus é a luz. Saca? Não faz sentido dizer que Cristo é a luz de Gênesis capítulo 1, 3. Não faz sentido. Mas, sim, existe a revelação de Cristo aqui em Gênesis capítulo 1, 3, mas não é a luz. Agora a gente vai lá para João, o Evangelho. Puxa a setinha lá, igual eu expliquei no vídeo anterior. Ou nesse vídeo meu. Enfim, puxa a setinha lá. Capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Cadê? Atos, Lucas, João. João 5, João 2. João é o livro doutrinário eclesiástico de João. Ou, simplesmente, o Evangelho de acordo com o que João, o discípulo, escreveu. João, capítulo 1, versículos do 1 em diante. A pré-existência de Cristo em Deus, o Pai. No princípio era a luz. E a luz estava com Deus. E a luz era Deus. É isso que diz o texto? Não! Pegou? Qual que é a primeira referência? Qual que é a primeira aparição de Cristo em Gênesis capítulo 1, versículo 3? Não é a luz. Jesus Cristo não estava na luz. Ele... Entenda. Ficou até estranho, né? Não que Jesus Cristo estivesse em trevas. Mas, na escrita, na escrita do texto de Gênesis capítulo 1, versículo 3, ele não é a luz. Ele é a palavra. Então, Cristo não estava na luz, nesse sentido. Cristo estava na voz que saiu das entranhas de Deus, o Pai. Vamos voltar. O Júlio está saindo de João, ó. Que erro. Vamos voltar para João. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Se eu não me engano. Paulo vai falar muito sobre o mistério que esteve oculto em Deus e depois foi revelado. E Paulo, depois, ele vai afirmar que esse mistério é o próprio Jesus Cristo. E João nos dá uma pista desse mistério. João, capítulo 1, verso 18. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui de volta. João 11. João 6. João 2. João... Esse é aquele de quem eu dizia, porque todos nós recebemos, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. É, João, capítulo 1, verso 18 em diante. Porque ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai. Este o deu a conhecer. Que está no seio do Pai. Deus tem peito, igual a uma mulher? Não necessariamente. Ah, mas aqui o texto está falando que... Está falando do seio, do peito. Igual a uma mulher. Não. Do seio, nessa região do peitoral. Tipo, o King Kong... O King Kong eu fiz no Tarzan. O caramba. Eita, rapaz. Confundi as histórias. Relaxa. Calma que acontece. No seio, é no peitoral. Na região do peitoral. Não significa necessariamente que Deus tem peito igual a mulher. Tá? O que que tem na região do peitoral? Tem o peito, literalmente, tanto de homem como de mulher. O peito, o seio de mulher é bem mais desenvolvido do que o seio do homem. Mas os dois tem. Eu estou dizendo internamente. O que que tem por dentro, nessa região toráxica? O tórax. Ok. Beleza. Pulmão, exatamente. Então, você está dizendo que Cristo era o ar, primeiro. Cara, assim, hoje em dia... Para nós falarmos e a nossa voz ser audível, o ar sai do pulmão e ele, às vezes, passa direto a respiração normal, não faz necessariamente som, até faz um som que nós ouvimos, mas a voz é produzida de forma diferente. De volta, peitor leigo falando aqui, tá? Eu não tenho bem certeza de como a voz é produzida, mas eu imagino que o ar sai, tipo como se fosse uma explosão, e bate nas cordas vocais, e as cordas vocais fazem parar um pouco. Eu imagino que, tá? Pera aí. Não me xinguem ainda, tá? Paitre o leigo falando. Eu imagino que seja assim que a voz acontece, tá? Eu sei que eu estou com um computador aqui do lado, eu podia já pesquisar sobre isso, mas eu quero que você pesquise e traga nos comentários. Como é que a voz é feita. Pode trazer os links dos artigos que você conseguir encontrar, tá? Pode deixar os links aqui na descrição. Eu deixo. Não tem problema nenhum. Pode deixar. Quantos mais artigos, melhor. Tá? Mas eu imagino que, peitor leigo falando, imagino que a voz saia com pressão, mas a corda vocal barra. Mas o ar sai com tanta pressão que ela bate na corda vocal e passa. A corda vocal acaba vibrando e é assim que a voz surge. Uou! Quanto mais pressão você coloca, mais a corda vocal vai vibrar. E quanto menos pressão você coloca, menos a corda vocal vai vibrar. E mais baixo vai ser a tua voz. E talvez mais agudo ou mais grave. Eu não tenho certeza. Eu imagino que seja assim que funciona a voz. Tá? Mas tudo começa no pulmão. Eu digo que o ar saia com certa pressão. Eu imagino que o ar saia com certa pressão e bate na corda vocal e depois passa da corda vocal. Porque quando você respira normalmente sem estar falando nada, você ainda ouve um certo som, mas não é um som literalmente produzido na corda vocal. É o som da tua respiração normal. assim como se você fecha muito o ouvido ou está em um ambiente completamente isolado acusticamente, sem produção de som nenhuma. nem o teu próprio, tua própria voz, teu próprio som, teu respirar, mas os teus batimentos cardíacos ficam mais evidentes. Não significa que os teus batimentos cardíacos estão passando pelas cordas vocais para emitirem som? Não necessariamente. Não necessariamente. É por isso que eu acho que o ar sai com certa pressão, bate na corda vocal e faz a corda vocal vibrar para ter o som da voz. Porque se não for assim, tipo, o coração também faz barulho dentro da gente. É raro a gente ouvir, mas ele está batendo, ele está fazendo som, né? Mas tudo começa no pulmão. O pulmão fica na região senoidal, o pulmão fica na região do peitoral, fica na região onde fica o seio. E é disso que João estava falando, sabe? E é disso que o Gênesis fala. Essa é a primeira aparição de Cristo na Bíblia. Não necessariamente como sendo luz, mas como sendo o haja luz que saiu das entranhas de Deus, sabe? Espero que agora eu não consigo ver quanto tempo de vídeo a gente está, porque está aparecendo a seguinte mensagem aqui na tela do celular. Seu aparelho está superaquecendo. A temperatura do seu aparelho está subindo. Se continuar a câmera será fechada automaticamente. Nossa, um vídeo inteiro só para um desabafo, talvez? É mais uma catarse e aplicação de Gênesis capítulo 3 e versículo 3 e versículo 4. Vai dar dois versículos por vídeo, será? É, eu vou encerrar esse vídeo por aqui para deixar o celular desaquecer um pouco ou resfriar um pouco. Tá? Só vou encerrar esse vídeo por aqui por causa disso. Para deixar ele respirar um pouco. Falando em respiração, né? Vou deixar o celular respirar um pouquinho. Tá? Isso é tudo por enquanto. E até o próximo vídeo. Falou-se! Ah, encerra!